Fala ai galera beleza aqui é o Felipe iniciando uma série nova aqui no canal Vocês viram ai recentemente eu coloquei o fim no nosso mundo galera, uma paquete tá aqui tá, eu pretendei com até focar com Mindset tá Que é isso que eu coloquei tanto há um tempo tá, mas enfim vamos criar aqui uma nova série Deixa eu pensar o nome, acho que eu vou por Felipe é sobrevivendo, será que esse é o nome que precisa ficar? Felipe é sobrevivendo, bom é porque é só isso aqui, vou tentar focar essa série um pouco mais no survival galera Mas aqui mesmo eu vou manter as construções Que cara a série Pô pelo menos saquei nos ciclos iniciais Agora é só um lugar onde vocês possam conseguir a nossa casa Temos um tercerco ali galera, então a minha opção é até ficar por aqui mesmo Pra mim eu prefiro seguir por um lugar melhor Que eu vou levar esse cara foi isso aqui Ai eu só faço coça Até eu gosto com galera, quando eu trago conteúdo novo aqui pro canal tá E agora já vou levar esse cara Dependendo galera, nossa caça nessa série eu pegue lá pro canal para gravar com o GANCE Tá com o S Eu pego pela caça moderna com esse GANCE novo Igual que eu fiz lá na nossa antiga série sobrevivência Que pra quem que saia, pra quem que me acompanha Me acompanha que esse tempo ano passado Já sabe qual série antiga Eu vou falando cá A sobrevivência Já que eu ia fazer uma série Continuação com aquela no mesmo mapa Mas eu acabei com esses 5 Galera Pelo menos aqui é musulman pra fazer a cama Passar algum lugar aqui pra fazer a nossa casa A nossa casa Eu tive uma casa temporária Tá Que assim vai ficar umas noites Vou levar a mão A boca também Aqui Até que eu esqueci esse vídeo É que eu fui lá no canal do Wesley E irei dar uma olhada nas calças dele Tá Porque ai eu posso porrocar e fez pra casa moderna coisa Ai eu Com uma olhada lá E uma que eu escolher Eu só coloco em off os recursos Aqui pra vocês tem que construir Pra se escurecer Pra se escurecer eu faço uma cama pra se escurecer Eu faço uma cama pra se escurecer Eu faço um 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 Mas bom galera Eu faço um Tem uma montanha lá Mas eu não vou pra lá galera Mas tem que ficar por aqui Aqui Não 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 Eu vou coletando sempre aqui as carnes Ficar aqui é o pacaparequim ao ficando A gente já assamos um portal com Hebe Eu vou pegar o que tiver ali E assamos que abri uma fila galera Quer que vocês podem passar uns 6 saltos por aqui Mas eu acho que nessa fila eu não vou passar não Acho que só vou roubar aquele comida com os salteões Já fui e roubei Senhora empacada Bom galera provavelmente eu fico de quarentena galera Não coloque o covid antes que se perguntem tá É porque a vacina do corona fica cegando Mas talvez demore pra mim galera Ai eu coloquei esse time pra ficar em quarentena tá Até eu me fascinar com o covid-19 galera Que talvez eu acho que a maioria de vocês vão acabar com esse time Ficar em casa E aí tem que entender galera Eu como aumentar tá aqui na frequência de vídeos com o canal tá Ai coloquei um programa aqui com o Felipe sobrevivente Que é a nossa nova série Eu posso postar episódios dessa série um dia sim ou com não galera Vai que todos aceleram Acho que não começaram Se quiser eu vou pegar Minha 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 Eita, tem um ENTER MAGIE, mas eu não vou mexer com ele, porque você só sabe o que acontece se eu mexer com ele. Eu acho que aqui é até um bom lugar galera, e olha, tem uma pancana ali que vocês podem explorar galera, eu acho que é para que vocês vão ficar, eu vou até colocar a minha cama aqui. Até que a nossa casa se reconstruir no próximo episódio, tá? Para ser mais sensático, para que esse peixe consiga matar esse ENTER MAGIE . 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